Me perdoa pelas vezes que chorei Me perdoa pelas vezes que parti Me perdoa pelos sonhos que sonhei e não vivi Me perdoa pelas pedras que atirei Também pelas pedradas que recebi Me perdoa pelas vezes que apanhei sem reagir Me perdoa por não ter ficado mais um pouco Me perdoa por não ter olhado mais pra trás Me perdoa pelas vezes que fiquei tão louco que pedi a paz Me perdoa pelas vezes que chorei Me perdoa pelas vezes que parti Me perdoa pelos sonhos que sonhei e não vivi Me perdoa pelas pedras que atirei Também pelas pedradas que recebi Me perdoa pelas pedras que atirei Me perdoa pelas vezes que apanhei sem reagir Me perdoa por não ter ficado mais um pouco Me perdoa por não ter olhado mais pra trás Me perdoa por não ter ficado mais um pouco Me perdoa pelas vezes que fiquei tão louco que pedi a paz Me perdoa por não ter ficado mais um pouco Me perdoa por não ter ficado mais um pouco Me perdoa por não ter ficado mais um pouco Me perdoa por não ter olhado mais pra trás Me perdoa por não ter ficado mais um pouco Me perdoa pelas vezes que fiquei tão louco que perdi a paz Me perdoa ainda pelas coisas que não fiz Me perdoa e assim sigo mais feliz Me perdoa por não ter ficado mais um pouco Mas a chance de dar cair no chão Me perdoa pelo menos ter ficado mais um pouco Me perdoa pela Земla E assim se tira em batata